Ele sempre foi considerado o rei das empregadas. Eu nunca fui o cantor da empregada. A empregada nunca gostou de Odair José. Você nunca, naquela época, você nunca entrou num quarto de empregada que você encontrasse uma foto do Odair José. Ele é talentoso. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Fez muito sucesso. Só fez sucesso depois de ter dormido na praia, e é porque não tinha onde dormir no Rio de Janeiro. Eu fui dormir na rua. Minha primeira noite fora do hotel foi na escadaria do municipal. A roupa ficou, a mala ficou no hotel. Eu saí com o violão. Na minha primeira noite, o violão eles levaram. Porque eu dormi ali. Depois eu fui dormir na praia, dormi debaixo da Marquise ali na Praça Paris, até que conheci o Santos Dumont, o aeroporto. Então lá foi o que eu fiz, assim, a minha primeira moradia depois do hotel foi no aeroporto. Que história! E essa história nós vamos contar agora. O nome dele, Odair José. O Odair José, ele nasceu no estado de Goiás. Aliás, como nascem artistas lá no estado de Goiás, né? Principalmente dessa área popular, da área sertaneja. De onde você é? De Goiás? Muito bom. Estado realmente maravilhoso. Comida deliciosa. Mas voltando aqui, o Odair José, ele saiu de Goiás para ir para o Rio de Janeiro. Tentar a vida artística. Tentar ser cantor, compositor. Mostrar o seu trabalho para alguma gravadora. Cara, esse cara sofreu. Meu amigo, ele passou bons pedaços na vida. Dormiu na praia, não tinha o que comer. Aqueles bancos de praia, né? Não tinha o que comer direito. Mas chegou a vez dele. E ele foi aceito por uma gravadora, quando ele mostrou o trabalho dele, muito bom, por sinal. E aí começou a gravar o seu disco. Naquela época se descobriam talentos. E não apenas a música. Era o cara que tinha talento. Porque não se gravavam a música. Se gravavam um LP, um disco inteiro. E assim ele fez. E de cara já saiu com músicas dele e de sucesso. Porque ele escreve muito bem o popular. É o poeta popular. O cantor que mexe com o lado social. É, ele toca em assuntos diferentes. Às vezes até meio proibidos. Na época, então... Eu sempre falo de algum problema qualquer. De alguma situação. E houve uma época que eu falei das empregadas. Depois falei de pílula. Mas pode ser que eu não fale nunca mais. Alguns escândalos aconteceram quando ele fez Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula Porque Ela não deixa nosso filho nascer Essa canção fala que se ela continuar a tomar a pílula O nosso filho não vai nascer. Era a libertação das mulheres na época da pílula. Depois ele fez um outro grande sucesso Que ele diz Que foi nessas casas onde tem mulheres Nessas casas onde tem garotas de programa E ali conheceu uma mulher E depois voltou lá E tirou essa mulher de lá Pra morar com ele Essa canção se chama Eu vou tirar você desse lugar É uma batida boa Ele tem uma batida boa Daí José E aí começou a chamar a atenção das pessoas Para as suas canções E começou então A criar um estilo Que é um estilo popular Sem ser popularesco E o Adaira então Emendou o outro sucesso Cadê você? Cadê você? Sucessos foram acontecendo E ele foi indo Para as capas de revistas Ele foi indo Para os programas de televisão Ele foi fazendo shows E ele foi ganhando dinheiro Aquele cantor pobre Agora já estava rico Casou-se com uma cantora também Que na época Começava a fazer sucesso Diana A meu amado E foi uma paixão avassaladora E aí foi uma ciumeira tremenda E aí foram brigas E mais brigas Desses dois talentos Porque ela também era talentosa Diana e Odaí José Até se separaram Porque não dava para aguentar Aquela relação doentia E que durou até Bastante tempo Eu conheci Odaí Eu estive com Odaí Eu cheguei a morar com Odaí Umas duas vezes Ele tinha um apartamento Muito bom no Leblon E eu passava por momentos difíceis No meu casamento E aí Ele acabou me recebendo Na casa dele Por dois, três dias Até eu ver Que rumo eu ia tomar Então eu tenho bastante Intimidade com ele E o sucesso foi maior E maior E maior O Odaí José Sempre falou para o povo Mas Não era reconhecido Na alta sociedade E daí Vem uma certa frustração E ele me resolve Gravar um disco Com Caetano Veloso Um disco de ópera Pelo amor de Deus Aí começou a derrocada Começou a queda Porque ele sai do popular E quer ir para um outro patamar Até para ser reconhecido Talvez artisticamente falando Não é Deixou o nicho dele Que ele havia conquistado E tenta um negócio Que não estava a seu alcance Aí deixou de ser aceito Pelo povão E ser aceito Pela classe onde queria atingir Que não o aceitou E daí veio a bebida E mais bebida E drogas E mais drogas E ele se perdeu Mas já fui muito louco Eu me lembro Que uma vez Eu rachei com um amigo meu Um quilo de cocaí Nós compramos Um quilo Ele levou Segundo o traficante Ele levou a metade Eu levei a metade Eu fiquei com aquilo Eu ia ter numa orvedose Eu tive um momento De lucidez Peguei e joguei tudo No vaso E dei uma descarga Começou a se perder E as pessoas se perdem Mesmo quando entram Nesse mundo tenebroso E perigoso Das drogas Passou um tempo no limbo Passou um tempo isolado Outros artistas apareceram Para tomar o seu lugar E foram tomando o seu espaço E ele foi deixado para trás Depois Há um tempo depois Ressurgiu ele até como culte Trazido por algumas pessoas Que começaram a mostrar suas obras O que existe na vida São momentos felizes Suas músicas sempre foram regravadas Porque são músicas que duram muito tempo Que não passam tão fácil Que ficam E o Daí José voltou a ter o seu prestígio Hoje, realmente, ele tem este prestígio Casou-se novamente E já faz algum tempo que está casado Tem casa em Minas Eu acho que mora em Minas Porque a esposa é mineira E ele tem uma vida mais caseira Mais sossegada Uma vida mais pacata Aí está a história Desse talento Desse homem Que escreveu Na música popular Sim, de popularidade A sua marca E seu nome O Daí José Respeitado por todos